Carnaval no Brasil Cidade que canta É povo que dança Passa essa bruma, bruma Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te cantar Cidade que canta É povo que dança Passa essa bruma, bruma Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te cantar Essa terra festeira De gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita Essa terra festeira De gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita O homem veio me avisar Que agita, que agita Que agita, que agita Que agita, que agita Que agita, que agita Que agita Que agita Que agita, que agita Que agita Que agita, que agita E a terra festeira De gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita Que agita, que agita É pra terra besteira de gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita O homem veio me avisar Que aqui é de encantar, Salvador Quero te parabenizar, dizer Que eu hei de amar você Sari, sari, sari Sari, sari Sari, sari Sari, sari Sari, sari 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 Sari